Falei contigo, eu assumo Tu foste embora, eu entendo Mas ficou tanto amor Estou meio sem planos Preciso ouvir Ouvir que me queres Sentir que ainda me queres Que não foi desta que acabou Todos falam de ti De como fui um bobo Te perdi por tão boco, ei Já nem sei mais Como tu estás Tudo se foi Saura, 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 saura e vou Onde tu estás Preciso te ouvir Onde tu fost Galera, 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 bo Estou com receio que me falem Que tens outro Sabes que eu não vou aguentar Se souber que mais alguém se colou a ti Tu sabes que eu te amo Não és fácil para mais ninguém Eu não agi certo, não agi Mas preciso de ti, é Preciso ouvir Preciso ouvir que me queres Sentir que ainda me queres E não é desta que acabou Todos falam de ti De como fui um bobo Que te perdi por tão bobo, ei Uê, 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 uê Já nem sei mais Como tu estás Tudo se foi Saura, saura, saura e vou Onde tu estás Preciso te ouvir Preciso ouvir Pra onde tu fost Na lê, 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 bo Fim de ufêmia Sim, caô, tchau, avó Fala, como é que o bode o tchau Chorar e não matar, não matar demais Olha bem no meu olho E diz que já não me queres mais Que tu não tens saudades De me namorar É pedir demais Que me ouças de novo Que me abraces de novo Só mais uma vez É tão chato ouvir De como fui um bobo Que te perdi por tão pouco Uê, 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 uê Já nem sei mais Como tu estás Tudo se foi Saura, 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 saura e vou Onde tu estás Preciso te ouvir Pra onde tu fost Na lê, 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 mo Malê, eu estou tão malê Não vou aguentar, não Volta só para mim Oh, malê Eu estou tão malê Eu quero dar no teu perdão Volta só para mim Mas como é que eu vi? É tão chato ouvir Que tu não me queres, que já não me amas Que tu já não vais voltar, é tão chato ouvir Que tu não me queres, que já não me amas Diz como é que eu vi? Que tu não me queres, que já não me amas Que tu não me queres, que já não me amas Que tu não me queres, que já não me amas Que tu não me amas